Pode vir, que vai vir, hein? Vai, que eu sou mesmo, vai, doutor? Vai! Vai! Oba, hortifruti a gente já põe, hein? Pessoalidade virar pra você essa festa, vai! Ó! Vai, aproveite! Hortifruti a gente já põe, hein? Proporcionando qualidade porque merece o pessoal do botão, hein? Vem com a gente, vai! Que pessoa, essa é a transmissão! Que a presença é a vontade de olhar e aproveite! Seja bem-vindo, bem-vinda! Tem marado aí! R$10,00 é melhor! Caralho! Caralho! R$10,00! Eu vi o que eu tô... Também não fiz! Só pra trazer seu capacete, sei que coisa, sei a nota! Parado! Parado! R$10,00 é melhor! Vem pra cá, vem pra cá, hein? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, hein? Opa, R$20,00! Que preço do projeto de verdade! Pelo menos! Fácil parte, vem pra cá, vem pra cá! E aí suas, vamos pra cá! Exatamente! O que é isso? O que é isso?